Seja bem-vindo a essa aula de Biologia Básica. Essa aula de hoje vai estar dividida em quatro sessões. Na primeira sessão, a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução em geral. Na sequência, nós vamos falar sobre fecundação e desenvolvimento, voltado principalmente para a biologia animal. E nós vamos encerrar essa aula falando sobre taxonomia e princípios gerais de sistemática. Então, bora lá? O primeiro tópico, como eu falei, a gente vai falar sobre reprodução, sobre os tipos de reprodução, sobre como os seres vivos em geral reproduzem. Nesse tópico, a gente vai considerar todos os tipos de seres vivos, certo? Desde bactéria, passando por protozoários, fungos, plantas e animais. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é reprodução. Reprodução nada mais é do que a capacidade que os seres vivos vão ter de reproduzir. Essa característica, esse processo, ele é tão importante que só é considerado ser vivo quem tem capacidade de reproduzir. Se o indivíduo não tem capacidade de reproduzir, ele não pode ser considerado um ser vivo, certo? Existem dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada, certo? Vou explicar primeiro a reprodução sexuada, o que ela é. Reprodução sexuada, como vocês podem ver aqui nesse slide, é um processo de reprodução considerado muito simples e rápido. Nesse caso, a gente não vai ter a participação de gametas, ou seja, a gente não vai ter gameta feminino, gameta masculino. A gente não vai ter uma mistura de gametas. Nesse caso, a gente só vai ter um ser e a partir desse único ser é gerado um clone desse ser. Então, a gente não vai ter formação de gameta. Gameta é formado durante a meiose. Reprodução assexuada, não temos meiose, certo? Reprodução assexuada, só temos a mitose, porque você não tem célula sexual envolvida, não tem gameta sexual e você tem a formação de clone. Então, nesse caso, a gente vai ter a formação de indivíduos que são geneticamente idênticos aos pais, certo? Nós não vamos ter mistura de material genético e é por isso que a gente vai ter uma baixa variabilidade genética. O que isso significa? Os filhos vão ser exatamente iguais aos pais. Isso é muito comum na natureza, em especial quando a gente vai considerar seres mais primitivos, como bactéria, fungos, algas. E mesmo em plantas, a gente também consegue observar a reprodução assexuada em várias plantas. Vamos ver alguns exemplos aqui de reprodução assexuada para vocês poderem entender melhor. Primeiro tipo clássico que a gente tem de reprodução assexuada é o que a gente chama de divisão binária ou sissiparidade. O que isso significa? Eu tenho um indivíduo e esse indivíduo, ele simplesmente se divide em duas partes. Isso é divisão binária. É uma das formas mais simples de reprodução assexuada. Então, tem um ser, esse ser se divide ao meio e dá origem a dois clones exatamente iguais. Divisão binária. Segundo tipo que a gente vai ter muito, tem bactéria, fungos, animais como poríferos e também a gente vai ter isso em planta, brotamento. Ou seja, a gente tem um indivíduo inicial e a partir daquele indivíduo surgem vários pequenos brotos, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Nós temos um indivíduo, começa a surgir um broto, esse pequeno broto vai se desenvolvendo até que esse broto cai no chão e dá origem a uma nova, um novo ser vivo. Cactos costumam se reproduzir muito através de brotamento, certo? Então, através de um broto você pode ter a formação de um clone do ser pai. Outro tipo de reprodução assexuada que a gente tem é a divisão múltipla. A divisão múltipla a gente vai ter muito em protozoários. O que é que isso acontece? No caso de protozoário, por exemplo, a gente tem um protozoário. Esse protozoário, ele vai formar uma dada célula ou no caso de ele ser parasita, ele pode invadir uma dada célula. Dentro dessa única célula, você vai ter divisão dos núcleos, certo? Então, você vai ter uma célula com vários núcleos e depois que esses núcleos já estiverem maduros, esses núcleos vão se dividir e vão formar vários pequenos novos seres, certo? Esses vários seres que vão ser formados são todos clones da célula pai ou mãe. Qual a diferença da divisão múltipla para a divisão binária? Na divisão binária, você tem um ser que dá origem a dois. Na divisão múltipla, você tem um indivíduo que, ao mesmo tempo, vai dar origem a vários filhos. Temos ainda a fragmentação, regeneração, onde você tem um indivíduo que ele perde uma parte do corpo dele e, a partir daquela parte que foi perdida, ele ainda consegue se regenerar. Estrela do mar é um exemplo clássico. Se você tem uma estrela do mar que tem cinco pontas, se você cortar um dos braços, uma das pontas da estrela do mar, esse braço vai conseguir se regenerar. Mesma coisa com o caso das minhocas. Se você tem uma minhoca e você parte ela ao meio, possivelmente, essa mesma cortada, essas minhocas vão conseguir se regenerar, dando origem a um novo ser vivo. Outros exemplos de reprodução assexuada. Esporulação. Na esporulação, você tem a formação de esporos, certo? Esses esporos, eles vão conter dentro dele, como se fossem uma estrutura que vai permitir que esses indivíduos replicam, germinem quando caem no chão. Um exemplo de esporulação são as samambaias. Embaixo da folha da samambaia, quando ela está pértil, a gente vai ter a formação de soros. Esses soros, caso eles caiam no chão, eles vão germinar, dando origem a um novo ser vivo, a uma nova planta. Bactéria também faz isso, fungo também tem essa capacidade, certo? Em especial, espécies que têm capacidade de esporulação, elas conseguem, o esporo dela pode cair no chão e ele não germina imediatamente. Esse esporo, ele vai esperar até o momento ideal, até o momento que for mais propício para ele poder germinar, para ele poder dar origem a um novo ser vivo. Último exemplo de reprodução assexuada é a estrobilação. No caso da estrobilação, você tem um ser vivo e esse ser, ele se divide em discos e cada um dos discos formados podem dar origem a um novo ser vivo. Exemplo clássico que a gente vai ter, estrobilação, é no caso dos quinidários. Quinidários é o grupo das medusas, das caravelas, certo? Então aqui eu tenho o quinidário. Esse quinidário, vocês podem ver que o corpo dele é dividido em vários discos. Quando ele vai se reproduzir assexuadamente, estes discos são liberados na água e estes discos vão dar origem a várias pequenas larvas, vários pequenos quinidários jovens, correto? Isso é a reprodução assexuada. Então assim, aqui a gente tem alguns exemplos básicos. Existem outros tipos de reprodução assexuada que eu não falei aqui. Lembrando, reprodução assexuada, você não tem participação de gameta sexual, não tem mistura de material genético, você tem uma baixa variabilidade genética. A reprodução assexuada, ela vai ser diferente da reprodução sexuada. No caso da reprodução sexuada, você já vai ter a fusão de dois gametas. Um gameta feminino, um gameta masculino. Então você vai ter um pai e uma mãe. No caso da reprodução sexuada, essa troca, essa fusão de gametas, ela vai permitir uma maior variabilidade genética. Por quê? O filho, pode ser fungo, planta, animal, certo? O filho, ele vai herdar características do pai e da mãe. Como você precisa ter uma troca de gametas, em geral você tem um alto custo energético envolvido. Por quê? Se você tem reprodução sexuada, você tem que ter escolha de parceiro. Então tem que escolher o parceiro, tem que conquistar o parceiro reprodutivo. Isso é muito mais complicado do que simplesmente o indivíduo sofrer divisão binária. E esse tipo de reprodução, geralmente ela é mais lenta. Por quê? Já começa desde a procura do parceiro, até você encontrar o parceiro ideal. E até a reprodução propriamente dita, certo? Então, o resultado da reprodução sexuada vai ser a fecundação, que vai ser o encontro de gametas. No caso dos animais, você vai ter o encontro do espermatozoide e do óvulo. No caso de plantas, você vai ter o encontro do gametófito masculino e do gametófito feminino. Uma coisa importante quando a gente vai falar de reprodução sexuada. A gente, quando fala de reprodução sexuada, a gente precisa considerar que a gente vai ter indivíduos que são monóicos e indivíduos que são dióicos. O que isso significa? Quando eu tenho um ser que é monóico, significa que aquele mesmo indivíduo, ele é feminino e masculino ao mesmo tempo. Como nesse exemplo aqui que eu tenho a minha esquerda, eu tenho uma planta monóica. Eu vou ter plantas com flores masculinas, aqui em azul, e eu vou ter plantas com flores femininas. Ao mesmo tempo, quando eu tenho indivíduos dióicos, eu tenho um sexo por indivíduo. Então, eu vou ter o ser que é a fêmea e eu vou ter o ser que é o macho. No caso dos humanos, nós somos dióicos, certo? Existem os indivíduos com óvulos e existem os indivíduos com espermatozoide. Correto? Em relação aos tipos de desenvolvimento que a gente vai ter na reprodução sexuada. No caso dos humanos, a gente tem um desenvolvimento direto. O que isso significa? Sem estágio larval. Então, aqui eu tenho uma outra imagem onde a gente consegue ver como seria esse desenvolvimento direto. Eu tenho esse animal aqui. Ele nasceu já com as mesmas características que ele vai apresentar quando ele for adulto. ou praticamente todas as características. Então, ele não vai passar por um estágio de larva. É diferente, por exemplo, de uma borboleta que tem um estágio larval. Então, você tem a borboleta, logo que ela nasce, ela é uma lagarta. Assim que ela é clódio dos ovos, ela é uma lagarta. Essa lagarta, ela vai passar, ela está no estágio larval. Depois que ela passar pelo estágio de pulpa, ela vai, então, dar origem à borboleta adulta, certo? Isso é um estágio indireto. Sempre que você tiver formação de larva, você tem tipo de desenvolvimento indireto. Pensando no caso de vertebrados, sapos têm desenvolvimento indireto. Porque o sapo, assim que os ovos podem, você vai ter a formação dos girinos. Girinos, eles estão na forma larval. Esses girinos, eles vão se desenvolver até se tornarem adultos. Esses são os tipos de desenvolvimento. Então, sempre que vocês estiverem estudando, principalmente, biologia animal, estiverem estudando os reinos animais. Desculpa, o reino animal, os filos animais. Sempre que falar em estágio, tipo de desenvolvimento direto, você não tem estágio larval. Tipo de desenvolvimento indireto, você tem estágio larval. Bora, então, para os tipos de reprodução sexuada. Assim como no caso da reprodução assexuada, que a gente tinha vários tipos diferentes de reprodução, reprodução sexuada vai ser a mesma coisa. A gente vai ter vários tipos de reprodução indiferente. Primeiro tipo, reprodução do tipo ovulíparo. No caso dos ovulíparos, eu tenho tanto a fecundação quanto o desenvolvimento externo. O que isso significa? No caso de peixes, por exemplo, os peixes, quando eles vão reproduzir, eles vão liberar óvulos e espermatozoides na água. E o desenvolvimento vai ser externo à mãe, ou seja, na própria água vão ser formados ovos. E esses ovos vão se desenvolver externamente ao corpo da mãe. No caso dos ovíparos, você tem fecundação interna. Então, geralmente, você tem cópula, como é o caso de aves e répteis. Porém, o desenvolvimento é externo. O que isso significa? Você tem a cópula, depois da cópula, você vai ter a formação do ovo. E esse ovo, ele vai ser eliminado do corpo da mãe, vai ser depositado em um ninho. E então, esse ovo vai poder se desenvolver. Exemplo clássico, as aves, os répteis também. Você pode pensar na ova de tartaruga, a ova de jacaré. Isso significa desenvolvimento externo. Durante o desenvolvimento do embrião e do feto, esse desenvolvimento ocorre externamente ao corpo da mãe. No caso dos ovovíparos, você tem a fecundação e desenvolvimento interno. Ou seja, você tem cópula e, após a cópula, o filho vai ser gerado internamente ao corpo da mãe. Certo? A gente vai ter algumas espécies de peixe que vão ter esse tipo de desenvolvimento. Vivíparo é no caso do mamíferos, certo? Onde você vai ter tanto a fecundação quanto o desenvolvimento interno. E você vai ter a formação de placenta. Sempre que eu tenho a placenta, eu falo que eu tenho um ser vivíparo. Último tipo de reprodução sexuada que eu vou falar aqui com vocês é a conjugação. É um tipo de reprodução sexuada que a gente vai observar em seres mais primitivos como protozoários e como bactérias. No caso desses seres, as duas bactérias, por exemplo, elas vão se aproximar. Quando essas duas bactérias se aproximam, elas vão trocar o material genético delas. Você não tem uma cópula propriamente dita. Basicamente, você tem dois seres se aproximando, eles se encostam um no outro. No caso das bactérias, principalmente elas vão contar com a ajuda do pile, pile sexual. Que é um pequeno flagelo que ajuda as bactérias a ficarem aderidas uma a outra. E enquanto elas estão aderidas, elas trocam o material genético. Lembra, sempre que eu tenho reprodução sexuada, eu preciso obrigatoriamente ter troca de material genético. Se eu não tenho troca de material genético, não é reprodução sexuada. Entendido? Então, essa foi a primeira parte da aula, onde a gente falou de reprodução. Bora agora entender principalmente quais são os gametas e como ocorre a fecundação nos animais. Nessa parte, eu não vou falar sobre planta, porque a reprodução de planta é bem diferente da reprodução animal, certo? Então, o primeiro passo para a gente poder ter a formação dos nossos gametas, para a gente poder ter uma reprodução do tipo sexuada nos animais, a gente precisa ter a gametogênese. Gênese significa origem. Origem dos gametas. Então, a gametogênese nada mais vai ser do que, nada mais é, do que um processo de produção dos gametas masculinos e dos gametas femininos. No caso dos animais, os gametas masculinos são chamados de espermatozoide e os gametas femininos são chamados de ovócitos. Esses gametas, eles são haploides. O que isso significa? Significa que eles são N. Então, você vai ter um espermatozoide que é aploide, você tem o óvulo que é aploide, e quando eles se juntam, N com N, você vai ter a formação de um indivíduo 2N, indivíduos com células diploides. Caso você tenha dúvida sobre o que é um ser N, e o que é um ser 2N, recomendo fortemente que você revise os conteúdos de mitose e meiose, certo? Eu até tenho um vídeo sobre isso, eu posso repassar para você, se for o caso. Tranquilo? Então, vamos lá. Na gametogênese, a gente vai ter a formação dos espermatozoides, e aonde que vai ocorrer esse processo. Esse processo, ele ocorre nos testículos, certo? No caso da ovogênese, formação dos gametas femininos, a gente vai ter o processo ocorrendo nos ovários. Então, aqui tem uma imagem para vocês poderem ver melhor como é um óvulo e como é um espermatozoide. Começando pelo espermatozoide. Aqui a gente tem a região da cabeça do espermatozoide, e aqui a gente tem a região da cauda. Essa cauda flagelada, ela vai servir para ajudar o flagelo a poder nadar, para ele poder atingir a região do óvulo. A função da cauda, então, é basicamente locomoção. A parte que vai fecundar propriamente o óvulo é a cabeça, onde a gente vai ter o núcleo da sêmbula. No caso do óvulo, o óvulo é essa parte aqui do meio, certo? Aqui no meio a gente tem o núcleo do óvulo, e em volta a gente vai ter várias células que estão formando, certo? Essas células, você vai ter células que vão formar a zona pelúcida, que vão formar a corona radiata. Essas células, elas basicamente protegem o óvulo, certo? E quando o espermatozoide atingir o óvulo, ele vai ter que atravessar toda essa camada até conseguir atingir o núcleo, e de fato, fecundar e formar o embrião. É importante a gente falar que a fecundação e a fertilização do óvulo, ela varia muito de acordo com a biologia da espécie, certo? A gente vai ter espécies como peixes, algumas espécies de peixe, onde a fecundação, ela é externa. O que isso significa? Aqui a gente tem uma imagem de fecundação externa. A gente tem um macho que está liberando os espermatozoides, em vermelho, e a fêmea, ela vai liberar o óvulo. E essa fecundação, ela vai ocorrer externamente, o corpo da fêmea, ela vai ocorrer na água, certo? Então, essa, tanto a fecundação quanto a fertilização é externa. No caso de seres como sapos, a gente pode até ter cópula com fecundação interna, mas o desenvolvimento, ele vai ser externo. Então, como que ocorre a fertilização do óvulo em si? Depois do encontro do espermatozoide com o óvulo, que pode ser externo ou interno ao corpo da fêmea, você vai ter, então, os espermatozoides, eles vão nadar com a ajuda do flagelo, até atingirem a região do óvulo. Quando eles chegarem nessa região, o que vai acontecer? A cabeça do espermatozoide vai atravessar a zona pelúcida, e um dos espermatozoides, ele vai entrar dentro do óvulo. Lembra? O espermatozoide é N, e o óvulo, ele é N também. Quando eu tiver a fusão do núcleo do espermatozoide, que é N, o núcleo do óvulo, que é N, eu vou ter a formação de um gameta, desculpa, de um pequeno embrião 2N. Depois que esse zigoto, ele é formado, depois que a gente tem a fertilização, vai ser formado o zigoto, e esse zigoto, ele vai passar por uma série de clivagens. Clivagem, gente, nada mais é do que divisão. Sempre que eu falar na biologia, tá ocorrendo clivagem, tá ocorrendo uma divisão. Então, no primeiro momento, eu tenho uma célula. Essa célula é chamada de zigoto. Esse zigoto, ele vai passar a se dividir. Então, ele vai se dividir primeiro ao meio, vai formar duas células. Essas duas células vão dar origem a quatro células. Essas quatro células vão dar origem a oito, até que eu tenha um conglomerado de células. Parece um amontoado de células, todas grudadinhas, todas bem prensadas. Quando eu atinjo esse estágio, eu tenho o que eu chamo de mórula. Vai ser o primeiro estágio do desenvolvimento que eu quero que vocês guardem. Então, eu tenho lá o meu zigoto, que foi resultado da fecundação. Após a fecundação, formou o zigoto, o zigoto começou a se dividir. Se dividiu em duas partes, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois. Ele foi se dividindo até formar um conglomerado chamado de mórula. Essa mórula, ela vai seguir se dividindo até que ela vai formar a blástula. O que é uma blástula? Eu tinha minha mórula. As células da mórula, elas vão começar a se rearranjar. E elas vão formar uma bola que é oca por dentro. Certo? Então, aqui, eu poderia ver como seria essa bola cortada ao meio. Eu tenho o conglomerado de células por fora e por dentro eu tenho o espaço oco. Esse espaço oco vai ser chamado de blastocele. E aqui embaixo, eu vou ter a aglomeração de algumas células que são chamadas de embrioblasto. Certo? Então, depois da mórula, eu tenho a formação da blástula. Essa blástula vai dar origem à gástrola. Então, eu tenho minha blástula aqui, minha bolinha oca. O que vai começar a acontecer? Essa parte de baixo da blástula, ela vai começar a se dobrar. Então, ela vai deixar de ser uma bolinha e vai começar a formar essa estrutura aqui. Certo? Isso é a formação da gástrola. Então, primeiro momento, eu tinha a mórula, que era uma bola densa. Aquela bolinha densa vai dar origem à bola oca, que é a blástula. E a blástula, ela vai deixar de ser uma bola oca e ela vai começar a se dobrar. O primeiro estágio de dobradura é chamado de gástrola. O processo de desenvolvimento dessa dobradura é chamado de gastrulação. Durante a gástrolação, gente, então, eu tenho a formação da ecto e da endoderme, que eu já vou explicar para que que serve. Além disso, eu vou começar a ter a formação do tubo digestivo. Certo? Então, eu vou ter a formação do tubo digestivo, vou ter a formação, um princípio de formação do intestino. Certo? Então, minha gástrola começou a se, minha blástula, desculpa, começou a se dobrar, deu origem a uma gástrola. Essa parte de fora vai dar origem ao que a gente chama de ectoderme. A parte em cinza vai dar origem a ectoderme. A parte vermelha vai dar origem a mesoderme. e a parte amarela vai dar origem a endoderme. Lembra? Ecto quer dizer fora, então, mais por fora, ectoderme. Meso quer dizer meio. A parte do meio vai formar a mesoderme. E endo quer dizer dentro. A parte mais interna vai formar a endoderme. Esse espaço do meio vai ser chamado de arquêntero. O arquêntero vai ser bem importante porque, dependendo da espécie, a abertura do arquêntero pode dar origem ou ao ânus ou à boca. Para que serve a ecto, a meso e a endoderme formada? Gente, toda a nossa epiderme, toda a nossa pele, sistema nervoso, sistema sensorial, maxila, dente, célula germinativa, todas essas estruturas vão ser formadas a partir da ectoderme. A mesoderme, a parte mediana, ela vai dar origem ao sistema circulatório, minfático, muscular, esquelético, sistema excretor, certo? O próprio córtex da suprarenal que vai formar o nosso sistema excretor vai ser formado na mesoderme. Já a endoderme, aquela camada mais interna, ela vai dar origem principalmente ao fígado, ao pâncreas, vai formar também o nosso timo, tireoide, glândula da paratireoide, certo? É bem importante você saber, então, o que é formado a partir da ecto, da meso e da endoderme. Então, vamos lá, o que foi formado até agora? Tinha meu zigoto, o zigoto passou por múltiplas clivagens, formou a mórula, densa, mórula formou a blástula, uma bola oca por dentro, a nossa blástula, ela começou a se dobrar formando a gástula, durante a gástula foi formado a ecto, a meso e a endoderme, e essa gástula ela não vai parar de se dividir, porque pensa, isso aqui é o comecinho do desenvolvimento da formação de um embrião, então, as nossas células vão seguir se desenvolvendo. Após a gástulação, a gente vai ter a formação do nosso sistema nervoso, esse processo vai ser chamado de neurulação e nesse processo vai ser formado uma neurula. Então, vamos lá, eu tenho aqui a minha gástula, certo? E essa aqui que eu estou mostrando para vocês com o laser é a parte de cima da minha gástula. Deixa eu até pegar uma caneta aqui para marcar texto para vocês poderem ver melhor. Está vendo essa parte de cima aqui que eu estou marcando? Esse seria o teto da gástula. Esse teto da gástula ele vai começar a se dobrar. Então, se eu der um zoom, o que eu vou ter? Eu vou ter a dobra neural. Então, essa placa neural ela vai se dobrar sobre ela mesma até que vai ser formado essa bolinha aqui, está vendo? Essa bolinha vai formar o nosso tubo neural. aqui é só uma imagem onde é explicado de uma outra maneira como que ocorre essa dobradura. Então, aqui em cima eu tenho a placa neural. Essa placa neural ela vai começar a se dobrar lentamente ela vai se dobrando vai dobrando até que eu formo essa estrutura redondinha que eu tenho aqui nessa imagem. Certo? Esse processo é a neurulação. E esse processo todo ele vai ser chamado de organogênese. Então, vamos lá. Ocorreu a fertilização o espermatozoide se juntou com o óvulo. nós tivemos a formação então do zigoto mórula blástula gástrola neurula depois da formação da neurula que vai formar o nosso sistema nervoso o embriãozinho ele vai seguir se dividindo então vai começar a ser formado as outras partes vai ser formado depois olho orelha enfim pé mão braço todo o processo de desenvolvimento é chamado de organogênese. gênese origem origem dos órgãos certo? Então, no final do processo do desenvolvimento embrionário já é pra gente ter a formação de tecidos tecido epitelial tecido muscular tecido nervoso tecido ósseo enfim todos os tecidos e esses tecidos juntos vão formar os órgãos órgãos como por exemplo nosso estômago nosso fígado nosso rim certo? então aqui só pra poder resumir pra vocês as etapas chaves do desenvolvimento no caso da reprodução sexuada você tem a formação dos gametas fertilização clivagem gastrolação organogênese e crescimento ou desenvolvimento bom quando a gente está falando de desenvolvimento é muito 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 importante a gente também estudar o plano corporal a gente não tem como entender zoologia não tem como entender biologia animal não tem como entender as características dos grupos sem estudar o plano corporal plano corporal gente nada mais é do que o conjunto de características dos seres quando a gente estiver estudando a evolução desses seres a gente vai considerar muito o plano corporal deles para entender como que eles evoluíram os principais componentes do plano corporal que a gente geralmente estuda que é muito cobrado vestibular e nem prova de concurso público são a simetria os tipos de tecido e os tipos de seloma ou presença e ausência de seloma então agora a gente vai estudar um pouquinho essas características que também são importantes certo aqui vamos considerar que a gente já tem o ser que já nasceu o ser o ser vivo já está se desenvolvendo já está está no planeta terra vivo e nesse caso então a gente vai considerar tipo de simetria tecido e seloma primeira coisa então que a gente estuda no plano corporal é simetria sempre que a gente pode se você partisse um indivíduo ao meio e os dois lados fossem exatamente iguais ou muito parecidos a gente fala que a gente tem uma simetria bilateral no caso de nós humanos se você pegar uma traçar uma linha no meio do corpo humano embora você tenha alguma simetria às vezes você tem uma pinta de um lado que não tem do outro mas em geral os dois lados do nosso plano corporal são iguais por exemplo nós temos uma orelha de cada lado um olho de cada lado a nossa própria boca ela é simétrica também simétrica bilateralmente isso é simetria bilateral quando você não consegue dividir um indivíduo exatamente ao meio e os dois lados são iguais a gente fala que a gente tem uma simetria radial geralmente no caso da simetria radial a gente tem indivíduos que tem a forma do corpo mais circular então você não sabe exatamente o que seria o lado direito o que seria o lado esquerdo certo então quando você não consegue discernir o que é direito o que é esquerdo geralmente seres redondos a gente fala que a gente tem uma simetria radial em relação a tecidos a gente vai ter seres que são diplásticos ou triblásticos o que isso significa desculpa a gente ainda pode ter a opção de ter animais sem tecido animal sem tecido é aquele animal que ele vai ter célula todos os animais sem células certo só que quando as células elas não estão arranjadas para cumprir uma mesma função você não tem a formação de tecido tecido nada mais é do que um conjunto de células que executa a mesma função são células que trabalham juntas em prol de um bem comum e são tecidos a gente vai ter periferos as esponjas do mar são seres mais primitivos são animais mais primitivos e a gente também pode ter animal que é diblástico ou triblástico quando eu falo de um animal que é diblástico ele vai ter o que dois tipos de tecido ele vai ter só ectoderme e ele vai ter a endoderme certo então em verde a ectoderme e amarelo a endoderme aqui no meio tem a cavidade digestiva lembra ela vai surgir derivada do ar quente quando eu tenho um ser que é triblástico ele vai ter a ectoderme ele vai ter a endoderme e entre essas duas camadas ele vai ter a mesoderme então quando eu tenho indivíduos que tem ecto meso e endoderme eu tenho um ser triblástico quando eu tenho um ser que só tem ecto e endoderme eu tenho um ser diblástico isso vai ser muito 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 importante quando a gente começar a estudar reino animal por que? porífero não tem tecido os quinidários eles são diblásticos a partir dos aumentos você vai ter seres triblásticos então para a gente poder entender como eles evoluíram vocês vão ter que conseguir distinguir se um ser é diblástico triblástico e quais são os tecidos os indivíduos que tem tecidos do tipo diblástico eles vão ter o que ecto meso ou endoderme vocês tem que saber isso certo em relação a celoma celoma nada mais é do que um líquido um líquido que a gente vai ter internamente certo e ele vai ajudar principalmente na questão da movimentação em algumas espécies ele pode funcionar como se fosse um esqueleto hidrostático no caso de humanos nós somos celomados nós temos um líquido interno nós temos lá na região do peritone um pequeno líquido que protege cada um dos órgãos certo esse é o nosso celoma indivíduos acelomados são indivíduos que são triblásticos ou seja tem ecto meso e endoderme mas não tem esse líquido no corpo nesse caso a gente vai ter por exemplo eumintos como os plateumintos planária tênia são seres acelomados nós temos também seres que são pseudo celomados o que isso significa eles até tem um líquido certo mas esse líquido uma parte dele está em contato com a mesoderme e uma parte está em contato com a endoderme quando uma parte do líquido do celoma está em contato com a meso e uma parte está com a endoderme esse indivíduo é chamado de pseudocelomado ou falso celomado para o indivíduo ser considerado celomado mesmo o celoma só pode estar em contato com a mesoderme o celoma não pode estar em contato com a endoderme isso então são seres acelomados pseudocelomados e celomados aqui nessa imagem a gente vai ter alguns exemplos então onde vocês vão conseguir ver melhor como isso funciona no caso de uma planária que é um ser achatado se você corta a planária você não vai ver espaço entre os órgãos você não vai ver líquido entre os órgãos porque eles são acelomados elas têm ectomêus e endoderme mas elas não têm nenhum líquido entre elas se a gente pegar nemateumintos nematódeos como por exemplo o oxíoro a lombriga você vai ver que dentro dela ela já vai ser um ser circular dentro dela você tem líquido só que uma parte desse líquido está em contato com a mesoderme e uma parte está em contato com a endoderme por isso que ela é pseudocelomada no caso de minhoca você já tem o celoma você já tem os órgãos e o celoma ele vai estar em contato só com a mesoderme para a prova você tem que saber isso você tem que estudar esse conteúdo você tem que ter muito claro na sua mente a diferença entre acelomado pseudocelomado e celomado porque isso cai em vestibular isso cai em ENEM isso vai ser cobrado na faculdade isso vai ser cobrado em concurso público certo? você tem que ter isso muito claro na sua mente bom lembra que eu tinha falado antes do durante a gastrulação vai ser formado um espaço interno chamado de arquiêntero lá durante a gastrulação então a a blástula começa a se dobrar ela vai formar esse espaço aqui do meio ó que eu estou pintando de amarelo e a entrada do arquiêntero ela vai ser chamada de blastopor blastopor ela é uma estrutura que ela pode dar origem ou a boca ou ao ânus no caso da maioria dos invertebrados o blastopor que foi formado durante a gastrulação vai dar origem a boca sempre que eu tenho o blastopor formando a boca eu tenho um indivíduo que eu chamo de protostômio como vai estar escrito aqui protostômio o blastopor vai dar origem a boca e o ânus vai ser formado por uma outra estrutura agora quando o blastopor dá origem ao ânus aí eu vou ter um ser chamado de deuterostômio lembra blastopor formou a boca protostômio blastopor formou o ânus deuterostômio no nosso caso nós humanos somos deuterostômios porque o nosso ânus foi formado a partir do blastoporo do blastoporo do arquêntero que foi formado durante a gastrulação perfeito? dúvidas? no caso de dúvida você pode ou escrever no comentário ou caso a gente tenha aula presencial você pode tirar pessoalmente comigo essas dúvidas tranquilo? então essa foi a parte de desenvolvimento importante se você não entendeu volta revisa esse conteúdo porque revisa todo o processo desde a clivagem passando pela parte de seloma pela parte de tecidos pela parte do indivíduo ser protostômio ou deuterostômio porque não tem como entender zoologia se você não entende esses conceitos para cada grupo para cada filo que a gente estudar eu vou falar para vocês olha esse ser é protostômio acelomado triblástico você tem que ter claramente na sua mente o que isso significa tranquilo? bom entrando agora no último bloco da nossa aula nesse bloco a gente vai falar sobre taxonomia sistemática e classificação biológica pois bem vocês estão cientes que no planeta terra a gente tem milhões de espécies de seres vivos quem são os seres vivos? bactérias protozoários fungos plantas e animais certo? e assim se a gente vai considerar só a Amazônia por exemplo só na Amazônia a gente vai ter milhares de espécies então a gente vai ter espécie de plantas a gente vai ter espécies de artrópodes a gente vai ter bactéria a gente vai ter muitos anfíbios a gente vai ter mamífero a gente tem fungos aqui tem mais plantas enfim a gente tem muitas 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 espécies e assim há muito tempo os cientistas eles tentam entender porque que a gente tem tanta espécie como que esses indivíduos funcionam só que primeiro para a gente poder entender quantas espécies existem ou porque existem tantas espécies a gente tem que saber quantas espécies existem para a gente poder saber quantas espécies existem a gente precisa dar nome para essas espécies para a gente poder contabilizar então para a gente poder saber quantas espécies existem a gente tem que dar um nome para elas o que foi feito então para a gente poder dar nome para essas espécies No caso da biologia, das ciências naturais, os cientistas passaram a dividir as espécies em grupos, certo? Esses grupos são chamados de grupos taxonômicos. E quem estuda como a gente pode dividir esses indivíduos, esses seres vivos, independentemente de espécie, são os taxonomistas. Então os taxonomistas são responsáveis por fazer a taxonomia, por dividir as espécies em grupos, por dar nomes para as espécies, para outros cientistas, como os ecólogos, poderem entender os padrões de distribuição das espécies, por exemplo. Uma das primeiras tentativas que a gente teve para poder classificar os seres vivos foi realizada pelo Aristóteles. Essa é uma imagem aproximada de como o Aristóteles seria. O Aristóteles, na época, ele não tinha ferramentas avançadas para fazer pesquisa, ele não tinha laboratório, ele não tinha microscópio. Então ele começou a tentar organizar as espécies de acordo com características morfológicas, com a aparência das espécies. Então, por exemplo, vamos considerar a cor do sangue da espécie, vou considerar se a espécie se mexe ou não se mexe, certo? Então, por exemplo, existem algumas classificações taxonômicas feitas pelo Aristóteles que se provaram erradas ao longo do tempo. Mas algumas classificações que ele propôs, como por exemplo, vertebrado e invertebrado, animais com osso e sem osso, com vértebra e sem vértebra. Essa classificação é usada até hoje e isso foi proposto por quem? Pelo Aristóteles. Enfim, muitas pessoas seguiram ao longo do tempo, ao longo, tanto durante o Império Romano, Império Grego, depois durante a Idade Média, durante o Renascentismo. Então, muitos pesquisadores, muitos naturalistas, eles tentaram realizar a taxonomia, classificar as espécies. Daí que a gente chegou no século XVIII e um senhorzinho chamado Karl Né, ele é um médico botânico sueco, esse é o Karl Né, ele resolveu organizar direitinho, não, ele achava que a taxonomia estava muito bagunçada e ele resolveu que ele ia organizar, ele ia dar nome para as espécies. Então, o Linelli começou a analisar, a coletar muitas, muitas, muitas espécies, de tudo, gente, de tudo. Planta, animal, fungo e ele começou a classificar tudo que ele podia classificar, certo? A proposta dele foi tão boa, ele fez uma organização tão completa que até hoje, 300 anos depois, a gente ainda usa a taxonomia, os princípios de taxonomia que foram propostos pelo Karl von Linné. Atualmente, a gente usa oito categorias taxonômicas para poder classificar uma espécie. O mais amplo é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Existe um macete para você poder, para você poder memorizar mais fácil, certo? Essa ordem. Por exemplo. Ah, eu não vou conseguir usar essa minha caneta para escrever, tá? Vou escrever só o primeiro. Isso é um macete para você conseguir lembrar da ordem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Geralmente, as espécies, elas têm uma maior similaridade, elas têm um maior parentesco, enquanto o reino, ele tende a ser mais geral, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Existe o reino animalha. Reino animalha, ele engloba todos os animais. Os animais, eles fazem parte de diferentes filos. Por exemplo. Filo porífera, filo quinidária, filo nemateuminta, filo anelida, filo molusca, filo artrópoda, filo rotífera, filo equinodermata, filo cordata, certo? Dentro do filo, por exemplo, filo cordata. Temos os cordados, onde nós vamos ter todos os seres que têm na autocorda, que têm tubo nervoso dorsal. Então, todos os seres do filo cordata têm essas características. Cada cauda pós-anal também. Então, todos os seres desse filo têm essas características. Só que nem todos os cordados são iguais. Então, vamos dividir eles em classe. Classe dos peixes, classe dos anfíbios, classe dos répteis, classe das aves, classe dos mamíferos. Dentro das aves, por exemplo, todas as aves são iguais? Não. Nem todas as aves são iguais. Você tem, por exemplo, as aves que... Vamos pensar. Ordem dos passeriformes. As pequenas aves que cantam. Agora, eu tenho também a ordem dos apodiformes, que são as aves que têm o pezinho muito reduzido. Por exemplo, beija-flor e andorinhão. Eu posso ter a ordem das garças. Enfim. Dentro da ordem. Vamos pensar. Estou pensando nas aves. Dentro das aves, eu tenho a ordem de passeriforme, que eu tenho os passarinhos. Mas nem todo passarinho é igual. Eu tenho passarinho que canta de uma forma mais melodiosa. Por exemplo, os cardinalides. Deixa eu ver outra espécie que canta muito bem. Os cardinalides, imberesides. São famílias que cantam muito bem. Ao mesmo tempo, eu tenho famílias onde as aves não cantam tão bem. Os titirides, tiranides, pipride. Certo? Dentro dos piprídeos. Piprídeos é um grupo, uma família específica dentro das aves. Nem todos os piprídeos são iguais. Mas eu tenho alguns piprídeos que eles são, possam uma característica. Então, eles vão pertencer a determinado gênero. Por exemplo, pipra. E eu tenho seres que são mais diferentes dos pipra. Eu vou chamar eles de lepidotrix. E aí sim, eu tenho a mesma espécie. Então, com esse exemplo, vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona a questão da similaridade? Quanto mais para baixo a minha seta, mais similar é o indivíduo. Se os indivíduos compartilham o mesmo gênero, significa que eles são parecidos entre si. Se eles só compartilham o mesmo reino, não necessariamente eles vão ser tão parecidos. Certo? Isso que eu falei para animais vai funcionar para planta, vai funcionar para fulgo, vai funcionar para protozoário também. As categorias taxonômicas funcionam para todos os reinos. Quantos reinos a gente tem? Cinco, tá? A gente vai ter o reino monera, que é o reino das bactérias. Reino protista, reino funge, reino plante e reino animais. Bom, agora que a gente já sabe então das características, das categorias taxonômicas, bora falar um pouquinho sobre o conceito de espécie e como a gente pode dar um nome para uma espécie. Cada espécie, ela vai ter um nome científico e esse nome científico, ela vai ser uma combinação binária, ou seja, é uma combinação de dois nomes. O primeiro nome é o gênero, o segundo nome é o epíteto específico. Então, por exemplo, Primeira imagem, a gente tem um tigre. O nome científico do tigre é composto por o gênero, pantera e o epíteto específico, que é o tigres. Segunda imagem, eu tenho uma onça. Qual é o nome científico da onça? Pantera, que é o gênero e onça, que é o epíteto específico. Aqui eu tenho um leopardo, gênero pantera, epíteto específico, pardos. Leão, ele também faz parte do mesmo gênero. No caso dele, ele é o pantera leo. Então, o epíteto específico vai ser o que vai designar uma espécie. Todas as onças, por exemplo, elas vão se chamar pantera onça. Todos os humanos vão se chamar homo sapiens. Como que a gente escreve o nome científico? Isso é extremamente importante. Isso é muito, muito, muito importante. Nome científico, sempre, sempre, sempre. Tem que ser escrito em itálico, certo? Se ele não estiver em itálico, se você estiver fazendo à mão, por exemplo, no meu caderno, eu não tenho como escrever o nome científico em itálico. O que você vai fazer? Você vai sublinhar esse nome, certo? Mas lembrando, você também não pode usar o itálico e sublinhar ao mesmo tempo. Ou você sublinha, ou usa o itálico. Gênero, sempre em letra maiúscula. Epíteto específico, letra minúscula. Por exemplo, aqui, ó. Pantera onça, gênero, letra maiúscula. Epíteto, letra minúscula. E eu estou usando aqui o itálico. Aqui, novamente, só para vocês poderem ver. Gênero, repíteto específico, letra maiúscula, minúscula, ou itálico, ou sublinhado. Bom, independentemente de nível, eu achei que seria legal mostrar como esse assunto é cobrado, tanto em concurso público, quanto em Enem, quanto vestibular. Agora, aqui, essa questão, ela foi uma questão do Enem. Eles colocaram um poema do Toquinho e do Vinícius de Moraes. E, que poema é esse? Ele fala, nossa irmã, a mosca. Deixa eu pegar o marcado texto. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca. Enquanto o mosquito, é mais bonito. O besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata. Prima da borboleta, que é uma careta. Nossa irmã, o grilo, que vive dando estrelos só para chatear. Então, aqui, nós temos vários artrópodes, certo? Todos insetos. Mosca, inseto. Mosquito, inseto. Besouro, inseto. Barata, inseto. Borboleta, grilo, inseto. Inseto, lembrando, aquele animal que tem seis pares de pata e corpo articulado. Então, vamos lá. O que foi cobrado nessa questão do Enem? O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e os animais. É o que? É filo, reino, classe, família ou espécie? E aí, é o reino, certo? Tanto nós, humanos, quanto os animais, fazemos parte do reino animal. Qual é o filo desses seres? Filo artrópoda. Qual é o filo dos seres humanos? Filo cordata. Então, por isso que a resposta era a letra B de bola. Certo? Então, foi uma questão só para dar uma descontraída, para vocês poderem ver como esse conteúdo é cobrado atualmente. Certo? Então, voltando para a taxonomia. Quando você vai, você propõe o nome, você tem que publicar esse nome, certo? O nome para uma dada espécie. Você tem que publicar atualmente numa revista científica. Então, sempre que você quiser descrever uma espécie, ou você tem uma espécie, essa espécie, esse nome da espécie tem que ser publicado, certo? Não é publicado em uma folha de Boa Vista, folha de São Paulo, Estadão. Não, tem que ser publicado em um artigo científico. Sempre que uma espécie é descrita, além de você propor o nome científico, olha aqui o nome, ó. Então, Culex ribeirenses, gênero, Culex, epíteto específico ribeirenses. Você também tem que colocar quem que foi a pessoa que propôs e qual é a data de publicação do trabalho. Então, por exemplo, essa espécie, Culex ribeirenses, ela foi descrita por Foratini e Salou em 1975. Quando você tem uma mudança de gênero, aí você precisa colocar o nome do autor entre parênteses. Por exemplo, o Omia Untunense, ela foi escrita por Lany Guimarães em 1937. Só que recentemente, esse gênero foi revisto e ele deixou de ser chamado de Omia e passou a ser chamado de Foniômia. Então, como esse gênero mudou de nome, eu tenho que colocar o nome da Lany e do Guimarães em entre parênteses. Tranquilo? Então, isso que a gente está falando agora é a taxonomia. Taxonomia é diferente de sistemática. Por quê? Taxonomia dá o nome, certo? A sistemática, ela vai focar nas relações de parentesco. Então, taxônomo dá o nome. Sistemata, ele tenta entender como as espécies estão relacionadas entre si. Como que a gente pode saber se as espécies são muito aparentadas entre si? Será que eu e uma espécie de cachorro não somos muito aparentados? Uma das coisas que você pode usar no primeiro momento é a morfologia, certo? Então, a morfologia pode ser utilizada. A gente só tem que tomar muito cuidado porque nem sempre a morfologia vai indicar corretamente que as duas espécies são muito aparentadas. Como, por exemplo, eu posso ter um fenômeno de convergência evolutiva. Ou seja, eu tenho espécies que não são aparentadas, mas que elas convergiram em direção a uma mesma característica. Duas espécies diferentes que possuem características similares. Como, por exemplo, a borboleta e a ave. Ambas são amarelas, ambas voam. Isso significa que elas são muito próximas? Elas são muito aparentadas? Então, assim, como a morfologia nem sempre é confiável, hoje em dia é mais recomendado que você use a genética. Você faz um teste, você vai analisar a sequência genética, você vai comparar quantos pares de base são compartilhados entre uma borboleta, uma arara, uma onça, certo? Então, atualmente, o que é mais confiável de se usar é a genética, certo? Para a gente poder apresentar, para poder demonstrar como que as espécies são relacionadas, atualmente tem sido usado muito filogenia, certo? Quando essa filogenia é baseada em genética, a gente chama essa filogenia de árvore filogenética. É uma filogenia que usa a genética para a gente poder entender as relações de parentesco entre os indivíduos. Como que a gente vai interpretar uma filogenia? Eu vou deixar aqui essa receita de bolo, e aí vocês podem ler com calma depois, tirar um print, anotar no caderno. Mas bora para olhar essa filogenia aqui, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Isso aqui é uma filogenia, certo? A filogenia é composta por ramos. Ramos é isso aqui, um ramo, um ramo, 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 ramo. Além da filogenia, ela ter ramos, ela também pode ter ponto de ramificação. Ponto de ramificação é isso aqui. Ponto de ramificação significa um ponto onde os indivíduos, eles divergiram. Então, por exemplo, já explicou o que significa essa divergência? Só para poder explicar uma coisinha a mais que eu tenho que falar. Geralmente, na base da minha filogenia, eu tenho as espécies ancestrais. E aqui na ponta, eu vou ter as espécies atuais. Então, eu tinha uma espécie ancestral. Essa espécie ancestral, ela era igual até aqui. Nesse ponto de ramificação, eu tive uma divergência, ou seja, eu tive uma diferenciação das espécies. Algumas espécies desenvolveram uma dada característica, outra espécie desenvolveu outra característica. Nesse ponto aqui, eu tive uma nova divergência. Ou seja, algumas espécies desenvolveram, começaram a apresentar uma dada característica e outras espécies apresentaram outra característica. Nesse ponto, tem uma nova divergência. Essa divergência levou ao surgimento de a espécie A e da espécie B. Essa divergência aqui levou ao surgimento da espécie C e da espécie D. E aqui embaixo, eu tenho a espécie E. Como que surgiram essas divergências? Mutação, fluxo gênico, deriva genética, seleção natural. Enfim, diferentes mecanismos evolutivos, eles podem ter colaborado para essas espécies terem diversificado. Caso você tenha dúvida sobre como esses mecanismos evolutivos funcionam, recomendo que você revise, porque esse assunto também é muito cobrado. Tanto ENEM, vestibular, concurso público, certo? Então, aqui uma outra flogênia, só para vocês poderem entender melhor. Aqui na ponta, tem o quê? Linhagem ancestral. No meu lado direito, eu tenho o quê? As espécies atuais. Os números, 1, 2, 3, 4 e 5, representam pontos de ramificação. Aqui na linha tracejada, eu vou ter uma história compartilhada, por exemplo, entre o Tagson B e C. E o azul e o rosa representam uma história única de B e C. Certo? Coisas que a gente tem que ter muito cuidado ao avaliar uma flogênia. Se você olha essa flogênia, você tem como saber quem é mais evoluído, quem é menos evoluído? A resposta é não, tá? Quando você olha uma flogênia, você não pode considerar que quem está em cima é mais evoluído ou menos evoluído e quem está embaixo é mais evoluído ou menos evoluído. Não, gente, você não tem como saber quem é mais evoluído só olhando uma filogênia desse jeito, certo? E a gente não pode considerar, é um erro a gente considerar que os indivíduos mais parecidos vão ser mais aparentados. Questão do ENEM 2021, para vocês poderem entender o que eu estou falando, principalmente em relação a isso. É um erro a considerar que todas as árvores estão relacionadas à semelhança morfológica. ENEM 2021, a gente tem uma filogênia, nesse caso é de vertebrados, onde a gente vai ter sardinha, que é um tipo de peixe, sapo, jacaré, pardal e coelho. De acordo com a filogenia, qual é o indivíduo que tem maior semelhança genética? E aí, quem é que tem maior semelhança genética? Tem que tomar muito cuidado, por quê? Se você vai considerar questão morfológica, você pode se enganar, você pode dizer, ah, os mais parecidos são sapo e jacaré. Ou, sei lá, o pardal e o coelho. Não, como você faz para analisar uma filogenia e saber quem é mais parecido? Primeira coisa, você vai desenhar os pontos de ramificação aqui. Um ponto de ramificação, dois pontos, outro ponto de ramificação, outro ponto de ramificação. Quem é a espécie ancestral? A espécie ancestral está bem aqui. Como que eu faço para saber semelhança genética? Eu tenho que contar o número de pontos de ramificação, pontos de diversificação que eu tenho entre as espécies. Quantos pontos eu tenho entre o sapo e o jacaré? Um ponto, dois pontos, três pontos. Quantos pontos de ramificação eu tenho entre o jacaré e o pardal? Um ponto de ramificação. Quantos pontos de ramificação eu tenho entre o pardal e o coelho? Um, dois. Quantos pontos de ramificação, quantas bolinhas vermelhas eu tenho entre a sardinha e o sapo? Vamos lá. Sardinha, um, dois. E quantos pontos de ramificação eu tenho entre a sardinha e o coelho? Um, dois, três. E aí, o que eu faço agora? Geralmente, o quanto mais parecido, menos pontos de ramificação eu tenho. Onde que eu tenho menos pontos de ramificação? Na letra B, entre jacaré e pardal. Muita gente, quando fez essa questão, errou porque considerou apenas a morfologia. Mas lembre-se, no caso da filogenia, você tem que considerar o número de pontos de ramificação. Quanto menos pontos de ramificação eu tiver, mais parecido essa espécie vai ser. Mais uma questão da UFMG agora. Vamos lá. Tem uma figura onde a gente vai ter uma árvore evolutiva de répteis. Onde a gente vai ter o quê? Manguia, tritão, lagarto e cobra. O que é incorreto a gente falar sobre essa filogenia? Vamos lá. Enguia, tritão, lagarto e cobra possuem um ancestral comum. E aí, certo ou errado? Resposta, certa. A especiação dos lagartos, cadê o lagarto? Foi anterior à do tritão. Uma coisa que eu não falei para vocês. Geralmente, aqui, se eu tenho um ancestral comum, do ancestral comum teria surgido primeiro enguia, depois o tritão, depois o lagarto. Então, a especiação do lagarto foi anterior à do tritão? Não. Foi posterior. Então, letra B está errada. As cobras, elas são mais aparentadas com o lagarto do que com as enguias? Quantos pontos de ramificação eu tenho aqui? Entre cobra e lagarto, um. Entre cobra e enguia, eu tenho três. Então, letra C está certinho. Letra D. Parentes distantes nessa árvore podem apresentar semelhanças fenotípicas. Enguia e cobra, eles não são muito aparentados, mas ambos não têm patas. Isso quer dizer que eles são muito mais, são parecidos morfologicamente, mesmo não sendo clados irmãos. Tranquilo, gente? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei antes, no caso da gente ter aula presencial, vocês podem tirar as dúvidas comigo. Se a gente não tiver aula, vocês podem escrever aqui embaixo nos comentários que eu tiro as dúvidas de vocês. Tá certo? Falou, gente? Obrigado. Bom descanso.